Olá, amantes do cinema, eu sou Ailton e esse é o canal Cinerama. E o vídeo de hoje é bem especial, pois a gente vai relembrar 7 melhores filmes de Jean-Claude Van Damme. Hoje ele está fazendo 60 anos de idade e ele fez filmes que até hoje ficaram guardados em nossa memória. E é isso que a gente vai relembrar hoje. Então, curtiu, fica comigo até o final do vídeo e vamos relembrar essas preciosidades. Ok? Vamos lá! Número 7. Retroceder. Nunca rendesse jamais. Nesse filme, Van Damme não é o protagonista, mas esse filme foi onde Van Damme mostrou seus talentos e suas habilidades. Tendo físico invejável e carisma, ele foi chamado para protagonizar outros projetos, que fariam de Van Damme um astro de filme de ação. Teve muitos papéis que marcaram a vida do ator e a gente ainda vai ver nessa lista. Se você ainda não viu Retroceder, eu recomendo ver, porque é um ótimo filme. As coreografias de luta são muito boas e vale a pena ver essa relíquia. Número 6. Soldado Universal Outro ótimo filme de Van Damme é Soldado Universal, onde Van Damme é um soldado que recebe ordens para executar missões de alto risco. Eu particularmente gosto desse filme, o primeiro e o segundo são muito bons, do terceiro e diante viram uma bagunça, mas vale a pena assistir. Esse filme tem cena de ação e de luta muito boas e também tem a presença de Dolph Lundgren, o homo antagonista principal, o confronto dos dois é bem legal de se ver e é uma batalha sangrenta entre dois gigantes. Se você ainda não viu Soldado Universal, recomendo ver, porque é um filme muito bom e eu tenho certeza que você vai se divertir muito. Você tá morto, Soldado? Não, eu tô vivo. Número 5. Duplo Impacto Nesse filme a gente vai acompanhar a história de dois irmãos gêmeos com personalidades totalmente diferentes, que foram separados quando eram crianças devido a um ataque de criminosos que mataram seus pais. E depois de muito tempo, os dois se juntam para um único objetivo. Esse filme é muito legal e tem a participação de Bolo e Yang, que já trabalharam juntos em outro filme que a gente ainda vai ver nessa lista. E aqui está os dois de novo se enfrentando. E também tem Van Damme enfrentando ele mesmo. Duplo Impacto é um filme de ação muito bom que vale a pena conferir se você ainda não conferiu. Número 4. Desafio Mortal Um ótimo filme de artes marciais, aonde os lutadores são convocados para lutarem em segredo em um comitê que fica em uma ilha. E quem vencer ganha um grande dragão feito de ouro puro. Nesse filme podemos ver vários combates com lutadores do mundo todo e vários estilos de luta diferentes. Desafio Mortal, sem dúvidas, é um dos melhores filmes de Van Damme. As coreografias do filme também são muito boas. E tem até um capoeirista entre eles. E olha só aí, representando o nosso grande Brasil. Só que ele não dura muito tempo, mas é muito legal de ver a capoeira entre essas outras artes marciais. Se você gosta de filmes que tem artes marciais, tudo isso está presente nesse grande clássico. Número 3. Leão Branco Ou lutador sem lei Outro grande filme de luta de Jean-Claude Van Damme. E nesse filme, Van Damme é Lyon e ele vai para Los Angeles ajudar a família de seu irmão que faleceu. Mas ele está sem dinheiro e o jeito é usar suas habilidades de luta para conseguir dinheiro lutando clandestinamente. Para com essas economias, ele ajudar sua família. Esse filme é muito bom, não poderia faltar nessa lista. Na minha opinião, é um dos melhores filmes de Jean-Claude Van Damme. E emociona e nos traz boas lutas. Número 2. Kickbox O desafio do dragão Nesse filme, Van Damme tem um irmão que é lutador. E em uma luta na Tailândia, ele vê adversário de seu irmão que é tão de porro. Um lutador muito perigoso que bate tão forte que até as paredes tremem. O cara é brabo. Ele avisa seu irmão para tomar cuidado, só que ele fala que está tudo bem. E nessa luta, ele fica paralítico. E para se invigar, Kant procura um senhor chamado Telho para ensinar Muay Thai para se vencer o terrível Togipo. Esse filme tem muitas coisas legais. Inclusive, tem até a dança do Van Damme que vira meme. E também tem a parte onde ele fica de costas para o seu adversário. E manda a garota tirar as cordas de sua mão. Enquanto o adversário vem bufando atrás dele a fim de pegá-lo na covardia. Só que Van Damme o surpreende. É um ótimo filme de Van Damme. Tem lutas muito boas. E é um filme que ficou marcado aí na carreira do ator. Número 1, O Grande Drogão Branco. Esse é o meu preferido. Foi baseado na história de Frank Dukes. Que é protagonizado por nosso querido Van Damme. Passava sempre na sessão da tarde. Eu sei que muitos de nós que assistia ficava imitando os golpes assim que terminava o filme. Não adianta mentir que eu sei, hein? Aqui temos Bolo Yang mais uma vez. Só que ele está como Tong Lee. E ele fere o amigo de Frank. E então ele fica pistola e quer vencer a todo custo. E quando Tong Lee vê que está perdendo a luta. Ele não joga limpo. Pega um pó. Joga nos olhos de Van Damme. E ele fica totalmente cego. Só que ele lembra os ensinamentos de seu mestre. E ele vence a batalha. Esse é um dos melhores filmes. Ou se não for o melhor filme de Van Damme. Na minha opinião. É o filme que mais marcou a carreira do ator. E se você perguntar se eles conhecem o Grande Dalgão Branco. Com certeza eles vão conhecer. Porque foi um dos filmes que marcou mesmo a carreira de Van Damme. E até hoje muita gente se lembra. Eu gostaria de citar aqui no final do vídeo. Dois filmes que ficaram de fora. Que eu acho muito bom aí do Van Damme. Que é Garantia de Morte de 1990. E Jogos Letais de 2011. Eles são filmes muito bons. Eu não coloquei eles nessa lista. Também para o vídeo não ficar muito longo. E também eu só apareço só os sete melhores. Porque sete é o número da perfeição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E para continuar recebendo nossos conteúdos. Se inscreve no canal. E se você já está inscrito. Compartilhe com seus amigos. Para quem mais gente conheça. Então tchau gente. Nós viemos por aí. E se você já está inscrito. E se você já está inscrito. E se você já está inscrito.